A Paz do Senhor a todos, boa noite para vocês que estão conosco agora às 18 horas, no início desta noite. O projeto A Marca da Promessa está iniciando um momento de fé. Hoje vamos meditar no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 7. A palavra diz, acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Amém e graças a Deus. Para vocês que estarão acessando posteriormente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei exatamente o horário, mas eu creio em nome de Jesus que a palavra de hoje vai tocar a sua vida, do seu coração, vai reestabelecer a ordem espiritual financeira da saúde da família. O tema do encontro nesta noite, a luz ao cair da tarde. Assim como Deus estabeleceu uma regra natureza que, ao fim dar do anoitecer, virá a luz, metaforicamente, em cada momento difícil da vida, virá a luz de Cristo sobre nós. Veja só que interessante, né? A própria história da igreja é um exemplo dessa verdade. Lutando com heresias, perseguições, corrupção moral, religiosidade fria e morta, e quando tudo parece perdido, Deus levanta homens e mulheres para um novo amanhecer da espiritualidade. Deus sempre se agrada em enviar luz à sua igreja, fazendo-a triunfar. Olha só, meu irmão, minha irmã, esse novo amanhecer não é apenas para os gigantes da fé, mas para o cristão simples que, diante da força arrasadora da tempestade, chegou ao seu limite máximo. Você está se sentindo assim? Não saia daí, fica aqui comigo. E continuemos a meditar. Por vezes estamos afundando diante da grandeza do mar. No entanto, a mão de Deus, aleluia, glórias a Deus, nos levanta, trazendo-nos para respirar, concedendo vitória e um novo tempo de amanhecer. Até mesmo as aflições espirituais do povo de Deus, promovidas pela ação de Satanás, as fortes provações espirituais e temporais, poderão nos levar ao chão e, na aparente derrota, Deus nos fortalece para superarmos a noite de fraqueza e vencermos a força do mal, vislumbrando a luz de um novo dia. Olha, meu irmão, minha irmã, o pobre pecador que vai a Cristo, por vezes sente-se no escuro em sua busca por Deus, porque está focado em encontrá-lo no desenvolvimento moral, boas obras ou ritos religiosos e, quanto mais esforça, mais se sente perdido e pecador por conta da impossibilidade de alcançar tais coisas por sua própria força. Isso é anoitecer. Olha, o bom pastor encontra-nos nesse estado de noite e revela-se a nós como o único salvador. Ele toma nossas mãos e nos conduz para o amanhã da salvação pela fé. Por fim, a própria velhice é uma noite de rememorar lembranças saudosas do passado. Nesse tempo não se permite sucumbir e, muito menos, ficar triste pelo vigor que passou. Olhemos para o amanhecer. Agradeçamos ao Senhor pelo cuidado durante nossos anos de vida, pelas vidas que impactamos, pela obra feita, e, então, nossos olhos contemplarão o último cair da tarde que dará lugar à permanente luz do amanhecer. Chegamos ao momento final. O momento para colocarmos em prática aquilo que ouvimos no início desta noite. São temas para nossa oração, para que possamos fortalecer nossa vida espiritual, para eliminar as aflições, o desânimo. É surpreendente que seja assim, pois todas as coisas indicam que, ao cair da tarde, será escuro. Deus costuma agir de uma forma muito acima dos nossos medos e além de nossas esperanças. De modo que ficamos maravilhados e somos levados a louvar a sua graça soberana. Não, não será conosco como nossos corações que estão imaginando. A escuridão não se aprofundará à meia-noite, mas, de repente, rairá o dia. Nunca fiquemos desesperados. Nos piores momentos, vamos confiar no Senhor, que transforma a escuridão da sombra da morte em manhã. Quando a produção de tijolos for dobrada, Moisés aparece e, quando a tribulação se aprofunda, o livramento está mais próximo. Esta promessa deve auxiliar a nossa paciência. A luz não virá plenamente até que as nossas esperanças sejam bastante exercitadas por esperarmos o dia todo sem nenhum propósito. Para os ímpios, o sol declinará enquanto ainda é dia. Ao justo, o sol nasce ao cair da tarde. Não podemos esperar com paciência pela luz celestial, a qual pode demorar muito a chegar, mas, certamente provará que foi digna de ser esperada. Venha, minha alma, tome o teu provérbio e louve aquele que te abençoará na vida e na morte, de uma maneira que supera tudo que a natureza alguma vez já viu, quando no seu melhor. Receba esta palavra em nome de Jesus. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor receba a glória, não só em mim, mas no seu povo, que neste exato momento estamos conectados através desta mensagem. e na nossa era da história, com todo o meu coração peço que o seu nome seja reverenciado em toda a terra, Jesus. Em toda a terra. Faça grandes obras que mostrem seu controle e soberania, perdão Pai, soberania, para ajudar seu povo a trazer outros, aclamar o seu nome e louvar a sua graça. Pedimos que neste exato momento, muitos que se encontram desamparados, desesperados, com problemas financeiros, desemprego, doença, destruição da família, adultério, uso de drogas, mentiras, que sejamos tocados pela luz divina, que neste novo amanhecer, que não é apenas para aqueles que se chamam gigantes da fé, sabemos que também temos esta possibilidade de ver a luz divina, a luz de Cristo em nossas vidas, que nos traz consolo, paz, cura, bênção, restauração, milagres, prosperidades. Jesus Cristo, nome precioso e santo, entrego minha vida em suas mãos e assim louvamos, glorificamos o seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Receba esta palavra, receba esta provisão, não hesite, compartilhe, comentem, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Para vocês que estão conosco agora, um ótimo início de noite. Para vocês que estão ouvindo, tenham um dia abençoado. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.